Bom amigos, aqui eu estou com o meu parceirão aqui, o Clevson Avilar, ele fez o trilhão da Serra da Mantiqueira e ganhou um troféu para um curso de vídeo de motobike. Então teve poucos participantes, mas no próximo acredito que vai ter mais. Então o Clevson mandou o seu vídeo, o vídeo que ele fez, e teve uma colocação no segundo lugar, não foi? Isso, no segundo lugar. Então agora chegou a vez de entregar, porque houve uns atrasos, né, houve uns contratempos, mas agora está a hora de entregar o troféu que ele ganhou merecidamente. Lúcia, dê um troféu aí por favor, um troféu desse, a Mantiqueira, a Mantiqueira. Bom amigo, aqui está o troféu, ganho merecidamente. Obrigado. Fala uma coisa pra gente. Eu quero agradecer primeiro ao senhor, tá, por incentivar o esporte na região, e é o grupo do Pedal Elite, estamos dando a oportunidade de participar com eles, e o pedal aqui é muito top, sempre muito pesado, mas é gostoso, tá. E se tiver a oportunidade, vem pedalar aqui nessa região, é ótimo, tá. O que você achou daquela descida? Excelente, pode fazer mais assim que a gente está por dentro. O que você achou? A CIDADE NO BRASIL